Música Óticas Carol, a maior rede de óticas e simpatia do Brasil. Onde tem sabor, tem Disa. Marcenaria Bonaldo, Rio Claro. Você quer, você pode. Instituto de Odontologia Avançada, excelência em odontologia. Música Olá, muito legal poder contar mais uma vez com o carinho da sua companhia e com o prestígio da sua audiência. Antes de tudo, pedimos desculpas pela nossa falha de áudio no início e no final do programa da semana passada. No programa de hoje, vamos mostrar como foi divertida a festa das crianças que o Clube de Campo de Rio Claro realizou no dia 5 de outubro num festival de delícias e brincadeiras para os baixinhos associados. No quadro Cozinhando com Classe, a nossa fada culinarista Cristina Meirelles, comandante do restaurante Harmonize, ensina como preparar um churrasco na panela de pressão com amigos. Com carvão e gostinho de churrasco mesmo. Uma super receita, como todas as da nossa fada Cris. Pegue o seu caderninho de receitas e anote. Uma delícia. Em seguida, as noticinhas do Titi-Titi e a nossa mensagem. Você fica comigo, não fica? É, Carol, viajando pelo mundo todo, hein? Sapato de Paris, bolsa de Nova York e esses óculos. Óculos? Da Óticas Carol. As melhores marcas com preço lá de fora. Óticas Carol. Você sabe do que um aposentado precisa? A UFA, União dos Ferroviários Aposentados, sabe. É por isso que todo aposentado pode ser sócio da UFA. E aqui, você e toda a sua família tem atendimento médico em diversas especialidades e podem usufruir das várias colônias de férias conveniadas. Aposentado, venha fazer parte desta grande família. Seja sócio da UFA. O meu mundo era apartamento Tete, fome, almofada e trato Todo dia filé mignon ou mesmo O meu filé de gato Me diziam todo momento E que em causa não some vento Mas é duro ficar na sua Quando a luz da lua Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Tá muito bem organizado Tá maravilhosa Pra mim tá linda Você é uma pessoa que é apaixonada E há muitos anos Traz dentro do seu coração O Instituto Estrela da Especial Tente, fome, almofada e trato Tentos fracos pela rua Toda noite vão cantando assim Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Senhora, senhoria Senhora, senhoria Não reconhecerai Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Senhora, senhoria Não reconhecerai De manhã eu voltei pra casa Fui barrada na portaria Sem filé e sem almofada Por causa da cultura Mas agora o meu dia a dia É no meio da cataria Pela rua virando lá Eu sou mais eu, mais gata Uma louca, terenata E de noite vai cantando assim Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Não reconhecerai Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Senhora, não reconhecerai Tchau, senhora, não reconhecerai Agora, senhora, senhoria Tantos gatos pela rua Toda noite vão cantando assim Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Serrino, não reconhecerai Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Serrino, não reconhecerai De manhã eu voltei pra casa Fui barrada na portaria Sem filé e sem almofada Mas agora o meu dia a dia Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Serrino, não reconhecerai Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Serrino, não reconhecerai O Brasil tem muitos sabores Sabores que combinam com tudo Em todos os momentos Com toda a nossa gente Essa gente que inventa, faz e vive feliz Onde tem Brasil, tem sabor Onde tem sabor, tem DISA Harmonize sua vida na segunda Na terça Harmonize sua vida na quarta Na quinta Na sexta Harmonize sua vida no sábado No domingo Harmonize sua vida todos os dias Harmonize, rua 8, esquina da avenida 27, Rio Claro É, Carol, viajando pelo mundo todo, hein? Sapato de Paris, bolsa de Nova York E esses óculos Óculos? Da Óticas Carol As melhores marcas com preço lá de fora Óticas Carol Nessas noites de primavera Com cara de verão Se você sair no seu jardim Assim com fé Com muita vontade de ver coisas bonitas Você vai ver duendes Mas aqui no quadro Cozinhando com Clássio Você nem precisa ter muita fé Porque uma fada Tá sempre presente aqui É a minha querida Cris Meirelles A nossa fada culinarista Aqui, né? É a fada que marcou A fada que marcou o problema Eu recebo meus clientes Fala, a fadinha da Ud, hein? Então, a fadinha que magicamente Ela mexe os caldeirões e as panelas E saem coisas maravilhosas Sempre tudo, segundo ela, muito fácil Vai fazer o que, Cris? É, hoje nós vamos trabalhar com panela Aquilo que poderia ser feito E é de costume Fazer numa churrasqueira Sim Eu digo que essa receita vale Pra aqueles amigos Que moram em apartamento, né? Sim Porque eles sempre falam Vamos fazer um churrasco? Mas vamos fazer na sua casa Que eu moro em apartamento Então hoje você tá ensinando Que pode fazer... Hoje os amigos Que moram em apartamento Podem me convidar O churrasco fica muito gostoso Ó, a fada falou Tá confirmado aí Anote esses ingredientes Churrasco de panela de pressão Com os amigos A moda do Harmonize Duas picanhas Um quilo de linguiça de pernil Sal grosso Alho batido com óleo Carvão e papel alumínio Uma panela de pressão E agora a fada vai determinar Como é que as coisas seguem Tá, aqui tá uma picanha Essa parte da frente A gente mede aproximadamente Três dedos, né? E já passamos a paca aqui Esse aqui é aquele corte Que é chamado de picanha gaúcha Ah, certo Que é apertado E vai pro carvão Essa vai pra panela de pressão C Aí mais três dedinhos da ponta Essa é aquela parte bem macia Que fala que é baby picanha Ah Isso pode ser feito também no alho E aqui um dedo Nessa lateral Vai pra panela E mais um dedo nessa O que sobrou foi um miolinho mesmo, né? E vai dar o bife de tira É Isso no Uruguai é muito conhecido É muito pedido nas churrascarinhas Então aqui a gente faz o bife de tira Numa espessura Mais ou menos de um dedinho Tá E nesse corte No sentido longitudinal Como se fosse uma peça de contra filé Parecida, né? Sim Ao invés daquele corte comum Que a gente tem o costume de fazer Na outra parte Ah, eu tô cortando Não A Nápica aí não tem esse caso De estar a favor das fibras, né? Onde seria um corte errado Aqui você pode ver Que tá do lado contrário também Então Você vai até o final agora Até cortar até o finalzinho ali Esse Esse Nós vamos fazer Tá Enquanto você vai cortando aí Eu quero lembrar que o quadro Cozinhando com Classe Tem o apoio, patrocínio e a parceria da comercial importadora Disa Aqui no quadro Cozinhando com Classe No showroom da Marcenaria Bonaldo A gente só usa os produtos Disa De extrema qualidade Disa Que você encontra em todos os supermercados E também A gente tem como companheiros aqui Parceiros aqui O pessoal lá da Siriana presentes Essa mesa linda é sempre montada pelas meninas Pela Laila, pela Dona Ana Pela Márcia e pela Thaís E agora a gente já entra com a parte de Natal Que a Siriana tá arrebentando Em termos de enfeite de Natal Olha que coisa mais linda Tem movimento Esse suplá aqui da linha Windsor Com as porcelanas super coloridas Os guardanapos combinando com as porcelanas E os porta guardanapos sempre muito criativos Lá da Siriana presentes Rua 9, esquina da avenida 40 Siriana presentes www.siriana.com.br Enquanto você tava dando seu recado Eu já terminei a segunda peça Ah é? Olha que rápido, não? Então aqui Esse filézinho nós vamos usar para o grelhado A picanha grelhada Esse que vai para a pressão Eu vou usar um pouquinho de alho batido Com óleo Essa pastinha E um sal grosso Esse carvão que você pôs aqui É para quem for já churrasqueira? É O carvão que eu vou te mostrar agora Ele é embrulhado no papel alumínio Com três folhas Ah, então tem um segredinho De churrasco Ah, tá Então tem segredinho de Cris aqui Tem, tem um segredinho E facilita bem Porque ao invés de você acender uma churrasqueira Aquele trabalho todo O amigo chega com a cerveja quente Fala que a tua carne tá dura, né? Então ali não Aqui nós vamos rapidinho Fazer agora a montagem na panela Tem um segredinho Que a nossa fada vai contar e vai mostrar aqui Mostre, Cris É, o churrasco logicamente tem que ter aquele saborzinho do carvão, da brasa, né? E aqui nós temos um pacote Pode tirar daí para mostrar, Cris, olha lá De carvão Olha só Embrulhado Segredinho Com três folhas de alumínio Que é para trazer aquele aroma, né? De churrasco mesmo, né? De churrasqueira lá Então ele pode ficar aqui fundo O amigo que tem apartamento não pode falar que tem que ir na casa de quem tem churrasqueira Se quiser eu levo a panela Tá certo Super bom também Tá certo Então não é necessário colocar água Tá Até porque a carne vai soltar água A linguiça vai soltar água, né? O que eu costumo fazer? Eu coloco a gordurinha da picanha mais próxima das laterais da panela Porque ela estando em contato aqui Ela vai ficar mais douradinha, né? Sim Então toda aquela parte da picanha Encosta a gordura aqui na lateral, então Isso E nós tirando para fazer o nosso bife de tira Vai ficar acomodada aqui com o carvão, o salzinho, o alho e a linguiça Tem gente que põe até umas batatas também inteira por cima, né? Você já aproveita aí 25 minutinhos Agora, depois de colocar da linguiça aqui, você vai levar ao fogo por 25 minutinhos Depois da pressão É, pegou pressão, sinalzinho Conta 25 Conta 25 minutos e depois já pode retirar a pressão, né? Então é isso aqui, ônibus Tá Então agora 25 minutos Com a panela de pressão Com a panela de pressão, é, pode pôr aí Quando você vai tampando a panela Eu quero lembrar também que Jack Modas me veste A coleção Primavera-Verão tá lindíssima Jack Modas, Avenida 19, número 819, entre ruas 7 e 8 E a nossa fada continua as suas explicações culinárias aqui Isso, então a gente espera os 25 minutos lá da panela Com o nosso churrasquinho Já vai preparando o bife de tira aí Já vai preparando o bife de tira só com sal grosso Um pouquinho, um pouquinho de alho Eu não vou pôr aqui em todos, porque tem gente que não gosta de alho, né? Uhum Então eu vou pôr na metade com alho e metade sem alho Essa carne não precisa, e nem pode ficar marinando, não vai ficar com sal Porque se o sal grosso vai desidratar a carne, não vai ser bom, né? Tá Pensei até pra gente usar um fiozinho desse azeite Diza Por favor, nossa, perfeito Vai ficar mais gostoso ainda Perfeito Nossos amigos, a Miki e o Dirceu Zamboni Sempre nos mandando os produtos Diza Então sempre lá também no Harmonize Sempre lá no Harmonize, né? É gente, muito boa, né? Produtos da Diza, né? É Dúvida é de ótima qualidade E Harmonize Sempre perfeita Tá como você sempre fala, né? Harmonize sua vida todos os dias Todos os dias E as pessoas, tem gente que vai lá todos os dias Todos os dias, sim, é isso Ó, aqui já A nossa feijadeira aqui já tá bem quente O segredo é aquele sempre, né? Dois tapinhas Um de cada lado Sim Pra carne não perder ali O suco da carne, né? E não fica dúvida Tá Então vamos lá Agora vamos esperar? Vamos esperar Vamos esperar pra mostrar virando já Gente, o aroma aqui está, sim Das fadas, né? Menino dos deuses Das fadas Olha só Esse é o ponto já pra virar A gente gosta mal passada Aqui eu tô fazendo ao ponto Porque aí agrada todo mundo Tá O churrasco você vai oferecer uma picanha A pessoa exigiu o ponto Começar com muito É, também é muito, né? De falar a carta A gente tem que mandar ele responder no restaurante É, vamos esperar Quase um pouquinho Já feito Prontinho O processo de 25 minutos 25 minutos Pressão Tirei a pressão Verifique se não tem pressão Antes de abrir, né? Onde as panelas são perigosas Certo Ele gosta Bom, aqui Nós já temos As linguiçinhas Já temos a picanha A linguiçinha O interessante é o sabor Não é Aquela cor dourada do churrasco Porém O sabor É muito parecido É, vamos falar assim Que pela essa vantagem De Essa praticidade De fazer numa panela Vale a pena Porque o sabor Na minha opinião Fica até melhor Até porque o carvão ali Com a cinza É Muito interessante A gente está comendo Ó, vamos ver agora Ó Aí aqui, ó Tá vendo? Ela está ao ponto Aí eu acredito Que as pessoas Estão pensando em casa Mas será que Fica com sabor O churrasco? Eu gostaria Que você experimentasse Um pedacinho É? É Olha Eu nunca experimentei Nada assim No ar Mas é a primeira vez Tudo tem a primeira vez Tá vendo, Vi? Eu acho que Assim Quem está nos assistindo Vai ter a certeza Ó, a primeira vez Que o de Magalhães Está experimentando no ar Depois a gente sempre come, né? Vamos lá Macia Deliciosa Com sabor de churrasco Com sabor de churrasco Com sabor de churrasco É Olha Não vou privar seus convidados Dessa delícia Eu vou Chamar os seus convidados Hoje teremos um programa Diferente Outra vez A primeira vez Do programa diferente Foi com você A segunda vez Exatamente Vamos lá Chamar uma turma Super legal Tá aí Vamos lá Hoje Hoje nós temos aqui no programa Um grupo de amigos Que a gente conheceu Há pouco tempo Mas a gente aprendeu A admirar Pelo dinamismo Pela competência Pelo espírito de união Que existe entre eles São os amigos Da Boa Mesa Que vocês vão ouvir Muito falar dele Especialmente aqui Acho que em todo lugar Mas aqui no nosso programa Nós já viramos fãs E vamos mostrar o talento Deles aqui Sempre com a gente Hoje Os amigos da Boa Mesa Vieram degustar As comidinhas Do restaurante Amoniz E eu vou apresentar Para você Agora Eles são os amigos da Boa Mesa Agora são os meus amigos Da Boa Mesa também Sebastião Generoso Neto Lá do Generoso O meu amigo secreto Antônio Carlos Secreta Beltrame Secretária do Desenvolvimento Econômico Presidente da Cirque Namorado da Cris E olha Tem mil outros talentos O Firmano Do restaurante Firmano A Renata Bellini Lá da Bela Capri O Stefano A Vanessa Que é da Cirque também E o Endel Que é do Rei do Cupim Esses são parte Dos amigos da Boa Mesa E hoje Nós vamos passar Para você Vamos passando aí Cris Para vocês degustarem Então o churrasco Feito na panela de pressão A Cris já deixou aqui A pãozinha para eles Vocês experimentam Para ver aqui Enquanto vocês vão experimentando A gente vai mandar os beijos Vai mandar beijo? Eu mando beijo Muito carinho E já com saudade Dos meus parceiros Que não puderam estar aqui hoje Ah, mas virão Virão Que é o grupo da Boa Mesa Até pediram para agradecer O seu convite E quero mandar um super beijo Também para minha amiga Silvia Ela da Home E para minhas cunhadas Que eu tenho verdadeira adoração Antonina e Ana Lúcia Então agora chegou A minha hora do beijo Eu vou mandar um beijo Cheio de amor De carinho De respeito Para duas pessoas muito especiais Que não perdem o nosso programa É a Ruth E o Milton Pigat Eles não perdem nunca O nosso programa E também vou mandar Para duas outras pessoas Muito especiais Que é o seu Toninha Terezinha Rodrigues Que são os papais Da Márcia Ferrari Lá da Que seria na presente Eles não perdem o nosso programa São fãs Olha, obrigado Terezinha Obrigada Toninho Rodrigues Por esse carinho De ficar acompanhando O nosso programa E também Para todos os meus amigos Aqui da Boa Mesa Que fazem agora Parte da Da minha vida pessoal Dos meus amigos Pessoais Um prazer Imenso Ter vocês aqui Bom, agora Vocês vão ter que Dizer a opinião Sebastião Excelente Uma delícia Ela tem futuro É a nossa professora É a fada A fada É a fada Secreta Surpreendeu Mais uma vez Mais uma vez Você é fã Eu sou Firmando É uma comida diferente Prática E deliciosa Renatinha Eu que moro É apartamento Fantástico Então você não pode Falar que não vai fazer O churrasco Porque não tem Pode convidar nós Pode convidar Que a gente vai lá Aplaudir Céfano Fantástico O Cris Está convidado Para repetir Estou com testemunha Muita testemunha Maravilhoso Oi Endel Muito bom Cris Eu como proprietário De churrascaria Fiquei surpreso Por saber Desse novo prato Convido você Para fazer lá No nosso restaurante Que legal Parabéns Parabéns Olha eu fico muito feliz Por ter vocês Todos aqui Que é um prestígio Contar com vocês Aqui no programa Obrigada Sebastião Obrigada Secreta Obrigada Firmando Obrigada Renata Obrigada Stéfano Obrigada Vanessa Obrigada Wendel E a minha fada culinarista Amada Maravilhosa Que é a comandante Do restaurante Harmonize Que está conosco Já há muito tempo Faz parte da minha vida Faz parte Do sucesso Desse programa Também Então agradecendo Todos os amigos Da Boa Mesa A Cristina Eu agradeço também Seu carinho E sua atenção Eu convido você Para a próxima semana Assistir uma receita Tão gostosa Quanto essa Mas não vai embora não Que ainda tem o Tititi A nossa mensagem Já já E agora As noticinhas Do Tititi A linda E estonteante Modelo Carol Ribeiro Deixa ainda Mais charmosa A nova campanha Michael Kors Que oferece Óculos da Grif Michael Kors A partir de Dez parcelas De R$39,90 Hoje Com 750 Lojas Em todos os Estados brasileiros As óticas Carol Conseguem um preço De grifes Mais barato Do que se paga Lá fora Você não precisa Viajar Para comprar Mais barato Grandes marcas Autênticas Com preços Imperdíveis Só na Carol Vá conhecer Os modelos Uma visita Carol Vale como um Certificado De seu bom gosto E para encerrar Eu quero dividir Com você Esta mensagem Que nos dá Algumas dicas Para o sucesso Ouça Elogie Aqueles que você ama Com presentes Inesperados Sorria Aceite sempre Uma mão estendida Pague suas contas Em dia Não reze Para pedir Coisas Reze Para agradecer E pedir Sabedoria E coragem Dê as pessoas Uma segunda chance Não tome Não tome Nenhuma decisão Quando estiver Cansado Ou nervoso Respeite Todas as coisas Vivas Principalmente As indefesas Dê o melhor De si No seu trabalho Seja humilde Principalmente Nas vitórias E jamais Prive Uma pessoa Da luz Da esperança Gostou? Tomara que sim Desejando a você Uma semana azul azul Repleta de paz Eu espero você No próximo programa Até lá Óticas Carol A maior rede de óticas E simpatia do Brasil Onde tem sabor Tem DISA Marcenaria Bonaldo Rio Claro Você quer Você pode Instituto de Odontologia Avançada Excelência em Odontologia Franca Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma